Então grisada, mano, vamos ver aqui, agora não sei, lá ó, lá mesmo, é lá mesmo que nós vai, será que vão estar esperando com uma plaquinha com meu nome, ou não? Ahn, que que é aquilo lá, pai, que que é aquilo lá, o cara tá frango pra caralho, mano, olha isso, olha só, não zoem ele, tá ligado? Olha isso, quem tá de volta no canal, caralho? E aí, meu? E aí, velho? Vai dar assim, velho? Porra, meu, tá aí, grisada, que a gente vê lá no canal, em porra, voltamos, hein? Voltamos, e agora vai ser pesado, que Lisboa, caralho, a gente vai ali fazer um negócio do telefone, né? Vamos fazer o telefone, vamos ajeitar isso aí pra gente dormir na praça. E daqui a pouquinho eu mostro mais um pouco pra vocês, porra, curtando, é nóis, grisada. E aí, velho? Mano, tô aqui com o rapaz aqui, rapaz da obra brisada, e seguinte, a gente tá aqui no metro, tá me ensinando como andar aqui nessa parada, e tamo filmando aqui, tipo, as pessoas tão olhando, o Guilherme tá com vergonha, tá com vergonha de... o tiozão tá olhando pra gente na cara dura, e... é nóis, porra, é nóis, vamos dar, e a gente vai almoçar lá, depois vamos meter aquele treino, e... não consegui fazer ainda o... o meu chip, o telefone, vou fazer depois, porque o treino é mais importante, caralho, vamos treinar, é nóis. Então, grisadinha, mano, você ainda tô com a mochila aqui, a gente não foi pra casa ainda, tô aqui com o Guilherme ainda, a gente foi almoçar, almoçar não, né, tipo, já é cinco horas da tarde, é, tomar um café da tarde, vamos agora lá pra academia, meter aquele treino, vamos destruir tudo, top pra caralho, a gente tá aqui na Universidade de Lisboa, a gente tava ali no prédio do direito, e... mostro mais pra vocês aí daqui a pouco, é nóis. Tá, grisadinha, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, 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 não. Mostra, mostra o shape pra grisadinha. Não, 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 tu não tá gravando a academia, velho. Mano, ele tá assim, começo da semana, agora vai treinar uma semana completa, vamos ver como é que ele vai ficar, depois de uma semaninha aí comigo. Olha, o meu, como é que pode estar assim, velho? Eita, pobre rapaz. Vai, começa aí, faz. Vai, aquece aí. Ih, aí, gurizada. Olha só, ele já tá regando aqui, não quer fazer frontal de ombro. Tá regando, pai. Olha lá. Hoje é peito e lateral de ombro. Não, vamos fazer o frontal também. Não, frontal é outro dia. Ah, o Junior. É culpa tua, Junior. Agora vai começar a brincadeira de gente grande, né? Deixar o peito monstruoso, aumentar o peso. E o franguinho vai continuar com 30 a cada lado. E é nóis. Mano, tá ligado que a gente tá fazendo aquele peito monstruoso, né? Só que o nosso amigo aqui perdeu a essência da nossa terra. Tá ligado? O pessoal de Viamão é bruto, né? Agora não... Vamos, pai, fazer um plano, então? 30GB de internet, será que dá? Tô com medo, rapaz. Tô com medo, rapaz. Tô com medo, rapaz. Tô com medo, rapaz. Tô com medo aí da estação, velho. Pensei que era seguro aqui. Ô. E aí, rapaziada. Mano, chegamos aqui no quarto do jovem. Que ele tá hospedado. E daí, hoje, eu vou ficar aqui na cama. Ele doou a cama pra mim. Ele vai dormir no chão, tá ligado? E aí, eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês na janela. Vamos ver. Qual é que é? Não liguem pro barulho, não é tiroteio? É perfeito. Tomando de apartamento. E era isso. A gente vai comer um frango assado que a gente comprou ali. Quer dizer, eu vou comer, né? Porque a gente vai comer a metade do bagulho. Não, é que eu tenho mais um pedaço. E daí, vamos dormir porque amanhã tem que acordar cedo pra caralho. Mas só deu vontade já com essa mala gigante. Vai ser, tipo, muito de boa. E é nóis grisada. Até o próximo. E aí? Obrigado.